Você se projeta extra-fisicamente, se vai numa projeção astral, projeção mental, você vai interagir com o plano astral e plano mental aqui da Terra, que nós estamos, com as situações e vibrações de vários níveis, colônias espirituais que ajudam no processo de desencarne, cura de pessoas, tudo isso existe aqui. Mas não é o fato de você fazer uma projeção extra-física que você tem acesso à nova Terra. Não, você só tem acesso lá se você tiver permissão, porque tem guardiões, tem quem cuida e tudo mais. Não é assim, qualquer pessoa vai pra lá. O acesso lá é através de portais, porque essa nova Terra é a Terra nossa, renovada, e ela tem seu próprio astral, seu próprio campo mental, porque é um ser. A Terra é um planeta e é um ser, um ser vivo, que evolui, consciente. A mãe Gaia, ela é consciente, e ela tem esse corpo maior, tem um diâmetro maior do que a Terra que nós moramos hoje, e que existe nessa quarta dimensão. Esses seres que vêm de naves, que eles aparecem nas naves, descem das naves, interagem, voltam pras naves, e as naves, puft, já passaram pra quarta dimensão, já estão na nova Terra. Então, vamos lá.